Ai, eu comi demais. Estava uma delícia. Que bom que gostou. Quer saber, eu acho que devíamos ir revezar com a Irma, porque ela tem que comer alguma coisa e descansar. Eu te adoro. Sempre se preocupa com tudo. Sou fascinada. Sou fascinada desde a primeira vez que te vi. Mentirosa. Claro que não é mentira. Por que diz isso? Porque você não quer dizer quando nós ficamos grávidos. Ai, pra que quer saber? Que diferença faz? O problema é que o João disse que eu bebi a dele. Ah, já vai começar? Não, não, não. Mas como ele insiste, eu só queria saber, né? Bom, e pra que quer saber? Eu não quero que saiba. Será que não tem confiança? Claro que sim, toda. Então. Bom, eu só queria... lembrar quando foi. É que eu não sei bem. Eu sei quando foi. Ah, é? Que bom. Assim você não fica me enchendo com isso. Agora eu posso te chamar de mãezinha. Falamos com o médico. E ele disse que você vai ficar muito bom. Estou muito feliz. Agora aproveita. Por que não existem tantas mulheres tão boas no mundo. É, não estão mais em moda. Verônica, eu soube que foi você que nos resgatou. Eu agradeço por ter salvo a nossa vida, de verdade. O povo alegre não pode ficar sem o seu médico. Além disso, eu estou grávida e quero que você cuide de mim. Ah, é mesmo? Uhum. Meus parabéns aos três. Você não viu que quase tivemos que morrer para ficarmos juntos de novo. Mas agora sim, vamos ser felizes. Não sabe como eu gosto de ver você assim. Assim como Nua? Não, vô. Assim eu gosto de ver você também. Mas esperando um bebê. Por que você foi me procurar lá na serra? Eu não sei. Eu sempre soube que você estava viva. E viu só? Eu te encontrei. Você me ama? Claro que eu te amo. Então me diz, desde quando você me ama? Eu te amo desde que você chegou à minha casa. E desde que você fez tudo para que eu me apaixonasse por você. Espera aí. E o tempo em que estivemos separados? Você nunca se apaixonou por mais ninguém? E você? Não. Eu por ninguém. Por que você é tão mentiroso? Saiba que eu te vi segurando a mão daquela mulher. Como se chama mesmo? Acho que é Miranda. Verônica, o que eu vou ter que fazer para que você entenda que eu não tenho nada a ver com essa mulher? Espera aí. Quem é essa louca? Quem é essa louca que está dando em cima de você, que quer fisgar você de qualquer maneira, sabendo que você está casado comigo, sabendo que é muito mais velha que você? Eu não entendo. Ela é louca. Olha, você não tem por que falar assim dela. Ah, agora você vai defendê-la. Não, mas você não tem por que ficar dizendo isso. Por que você a defende, hein? Por quê? Por que você quer com ela? Por que você se preocupa tanto? Olha, você não sabe quem é ela. Não, não sei. Eu não sei. Por que você não me diz? É melhor. Vamos ver se isso é alguma coisa. Por que você tem que ficar com ela? Porque ela precisa da minha ajuda. Ah, e você é parente dela, deve alguma coisa a ela. O que é? Eu não entendo. É, mais ou menos isso. Ah, é? E desde quando se conhecem? Onde se conheceram? Eu a conheci ali mesmo no hotel. Hum, então agora são parentes. Por que se conheceram no hotel ou... Eu não entendo. Olha, Demetrio, você devia inventar alguma coisa que desse pra eu acreditar. Invente outra história, nisso eu não acredito. Olha, quando você souber quem é ela, vai saber por que esteve comigo e vai entender tudo. Quando souber disso, eu quero ver se terei vontade de dizer a você quando nascerá o meu filho. Verônica, por favor. Você vai ficar assim, sem falar nada? Você não quis esclarecer bem as coisas, como quer que eu fique. Verônica, eu prometi guardar um segredo. Eu prometi. Só que esse segredo me faz duvidar. É que outra vez eu não entendo a sua atitude, Demetrio. E eu não quero voltar ao mesmo de antes. Eu juro que não vamos voltar a viver o de antes. Olha, aqui não há mentiras, não há rancor, não há ódio, não há nada disso. Eu te amo, Verônica. E preciso que confie em mim. Então, nesse caso, eu também tenho o direito... ...de guardar um segredo com respeito ao meu filho. Você faz isso para ficar igual a mim ou só para me atormentar? Demetrio, pense o que quiser. Eu também tenho o direito de pensar o que eu quiser dessa mulher, não é? Dessa mulher porque você tem tanto respeito. Olha, Verônica, eu sei... ...que esse filho é meu. E por... ...bom, se por alguma razão estranha não fosse... ...seria igual. Entenda, eu te amo. Eu te amo com ou sem o filho. Você, para mim, é mais importante nesse mundo. Demetrio. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu não quero mais brigar com você. Eu não quero voltar a perder você. Estou muito apaixonada. E eu vivo apaixonada por você. Eu vou tomar um banho, vou me arrumar e depois a gente vai para o hospital. Está bem. Eu vou ao banco resolver uns assuntos e volto logo. Está bem. E quanto tempo demora? Uma hora. Não é o suficiente? Estou pronta em 15 minutos. Tchau. Tchau. Já vou. João! Que surpresa. Que bom te ver. Eu senti muita saudade. Tinha esperança de encontrar você aqui. Há muito tempo que eu não entendi notícias. Senti saudade. Vem. E todo mundo começou a se afastar. Eu juro que eu não entendi o que estava acontecendo. Ai, coitado do meu tio. Outro no lugar dele já teria fugido e teria jogado todas as coisas para o alto. Olha, deixava todo mundo para lá. Como já fizeram também. É. E você sabe que minha mãe e a Letícia ficaram preocupadíssimas. Ah, imagino. Mas que bom que já passou tudo, não é, primo? Sabe. Você me fez muita falta. Senti saudade. Por isso, eu quis vir até aqui. Porque eu precisava ver você. Abraçar você. Muito bonito. Aconteceu alguma coisa? Não, você... Você não sabe. Não sabe tudo o que aconteceu com o meu tio? Com o Teodoro? O que que houve? Como ele está, João? Prepararam uma armadilha para ele. O que foi que fizeram? Acusaram ele de lavar dinheiro e de corrupto. Faça o favor, e meu tio, que é tão correto. Eu não entendo. O pobrezinho deve ter sofrido demais. Bom, mas... Ele está bem? Bom, mais ou menos. A saúde dele não é mais a mesma. Eu tenho certeza de que se a Verônica for para casa, isso vai deixá-lo muito animado. Você é quem sabe, Verônica. Quer ir ver o seu tio? Ficar perto da Verônica. Olha, João. Eu iria com o maior prazer. Mas se o meu tio já superou o problema, de qualquer maneira, não adianta nada eu estar lá. Você entende? Eu acho melhor eu ficar. Tem certeza, Verônica? Tenho. Olha, João. Demetrio e eu acabamos de nos reconciliar. E a verdade é que queremos ficar um tempo juntos. Além do mais, os feridos de povo alegre precisam de nós. Isso é verdade. Mas não acha que é mais importante a saúde do seu tio? Por quê? Por acaso o meu tio está mal de saúde? Bom, não sei. Ele não me disse nada. Está deprimido. Com certeza, faria muito bem a ele te ver. E você veio para isso. Foi. Vai lá, Verônica. Se você quiser, vai passar uns dias com a sua família. João, eu não quero que você pense que eu não me importo. Eu me importo muito. Mas também você tem que me entender um pouquinho. Tenho vontade de ir para a fazenda, de ficar com meu marido e de levar a vida que eu sempre quis levar. Você ouviu, João. Verônica quer ficar comigo. Claro, além do mais, acho que o problema do meu pai é apenas uma questão de ânimo. Por que você não vai? Fique com ele, dando apoio. Eu aposto que ele precisa muito de você, o único filho dele. E por que não deixamos essa moça se vestir? Nós fomos a um restaurante. Está bem. Vamos. O que aconteceu? Eu ia descer para encontrar vocês. Onde estava? Acabamos de ter uma conversa... Muito amena. Sim. Em todo caso, eu vou descer e pagar a conta e mandar buscar as malas. Eu acho que o João quer se despedir de você. Está bem. Agora eu vou me despedir. Não vou interferir em seu relacionamento com o Demetrio. Espero que você perceba que está cometendo um erro. João. Por favor, não me diga isso. Você e eu sempre vamos ficar juntos e... E sempre vamos nos gostar muito. Não. Prefiro não estar perto de você. Eu lamento. É tudo ou nada. João. Por favor, não me diga isso. Não me diga isso. Você sabe o quanto eu gosto de você. E sempre soube o quanto eu amo o Demetrio. E eu acho que temos direito a uma segunda oportunidade, não? É, você tem direito a ser a mais feliz do mundo. Mas o Demetrio, não. Demetrio também, João. O Demetrio se enganou. Todos nós nos enganamos. E eu, já o perdoei. Mas eu não. Ele te enganou e se casou com você só para te fazer sofrer. É compensação, eu te amei sempre. Se ele se apaixonou por você, é porque é a melhor mulher do mundo. Obrigada, João. Eu gosto muito de você e não posso evitar o que sinto pelo Demetrio. Não posso. Por favor, entenda. Entenda e tenta me esquecer. Tenta... Tenta viver sua vida. Eu gosto muito de você. Não me peça isso. Eu vou esperar que o Demetrio te faça mal de novo. Por que as pessoas não mudam de um dia para o outro? Eu te amo muito, Verônica. E continuarei te amando sempre. Eu também te quero muito. Eu também te amo. Tudo perfeito. Deixamos no cartão, por favor. Sim, esperamos em breve. Muito obrigado. Ô, meu amor. Já está pronta? Sim, já está pronta. Não sabe como eu adoro ver você sorrindo assim. É, eu curto você de qualquer maneira. Vamos para a nossa casa, porque temos muito tempo para recuperar. Parece perfeito. Pedro, tudo bem? Como vai? Tudo bem, patrão. Aqui tem uma mala. Tudo bem? Meu amor, por que você não entra e descansa um pouquinho? Eu volto logo. Aonde você vai? Eu vou ver o professor e o Jacinto. Ah, mas agora... É, mas depois de tudo o que aconteceu, eu não estou sabendo de mais nada. Quero ver como está a Gave, como vão os pedidos. E eu não quero deixar nada parado, para que quando eu voltar, você e eu possamos ficar a sós, numa boa. Está bem, mas não demora. Não, 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 não se preocupe, só vamos deixar em dia. Está bem. Vai descansar. Está bem, volta de pressa. Não, dessa vez não vai ser assim. Nós dois vamos dividir tudo. As mesmas coisas. Agora sim vamos ser felizes. Vamos fazer amor com amor, com ternura, com muita paixão. Mas sem abusos nem humilhações. Sem ódio. Sem rancor. E o melhor de tudo é que eu não vou mais ter que pedir que me ame. Agora nós dois sabemos e temos certeza de que nos amamos. De que nos desejamos e queremos ser felizes. E nós vamos ser. O bom é que aqui em cima não choveu. Ah, quando você viu chover debaixo do Brasil, amor? Ah, bom, eu vou à fazenda. Quer mais alguma coisa? Não. Sim. Olha, diz para o engenheiro, você já disse? Disse o quê? O quê? Como o quê? O recado de que você ia fazer, não sei o quê. Ah, as visitas, mas elas já encontraram as que deixou aqui na fazenda. Ah, claro, a Miranda na fazenda. Eu já volto. Tchau. Paulinho, repete esse número que você disse. 0275. Não, esse não é o barril dali. Deve ter pego do outro que está perto. Esse é o 77. O que você está fazendo aqui? Bem, eu estava esperando. A mim ou o meu marido? Não. Não, não diga isso. Acontece que eu vim ver o que precisava. Não, eu acho que quem precisa do meu marido é a senhora. Verônica, por favor, não pense mal de mim. Ah, não? Então o que quer que eu pense se vem até aqui procurar o meu marido? Ela tem vergonha, senhora, na sua idade. Escuta, senhora, não sabe com quem está falando. Por favor. Você fica quieta. Eu sei perfeitamente com quem eu estou falando. Não. Para mim, essa mulher é amante do meu marido. Se nosso amor se acaba, se nosso amor termina, já não me queda nada para viver a vida. Se já olvidaste tudo, também teus juramentos e llenaste de lodo, mi mundo de recuerdos. Se nosso amor se acaba, se nosso amor se acaba, se nosso amor se acaba.